Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês de Nassume Level Gun Strike 2003, isso mesmo galera, vamos continuar nossas partidas aleatórias só liberando aquele Ultra Mega Power Blast, está escrito foda-la, acho que já fica aquele like no comentário do vídeo clica no primeiro link na descrição do vídeo aí galera, vai lá, é o canal secundário que eu criei, o canal reserva vai lá dar aquela força, se inscreve lá, dá uma olhada nos vídeos, lembrando que os vídeos daquele canal eu estou pegando todos os vídeos de Inazuma que eu tenho no canal principal aqui e postando lá também para deixar como né, para deixar como tipo um backup, então vai lá dar uma assistida lá também para dar aquela força para tentar deixar aquele canal ativo, porque se não tiver visualizações, aquele canal também acaba se desativando então vamos lá dar aquela força, se inscreve lá e assiste os vídeos também eu estou começando a colocar os vídeos mais antigos lá, então velho, vocês vão rir demais mano se vocês pegarem meus vídeos mais antigos mano, é cada cabaçada, cada nubada que eu dava aqui não que eu não dei ainda né, mas antes era pior, então vai lá e dá uma assistida que vocês vão gostar velho vocês vão rir demais, e para a partida de hoje aleatória aqui vamos jogar com a Rainbow Goal versus o time da, o time tema velho, então vamos Rainbow Goal versus o time tema original assim sem mexer em nada, sem modificar em nada velho, vamos lá então o time você já conhece, já vamos direto para a partida, já vamos direto para a partida tudo aleatório aqui e vamos direto para o jogo velho, vamos lá, vamos jogar, vamos jogar Rainbow Goal versus time tema, vamos ver, vamos ver o que vai sair desse jogo aqui começa a partida, vamos fazer a bola rolar aqui para vocês verem que está tudo original, ninguém tem mix transfer ainda, está todo mundo tranquilo Vors, de boa, de boa sorte na lagoa, primeiro do na repre pyram, ai eita, também boa, peguei, peguei, ai ai nunca ia carregar nosso chute, é e noizia né vamos, da no meio do tema, boa ai 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 ta do perito, então sabia daquele Ele ia apelar Ih, pega Vai, querido Ih, de ruim Vai tema, vai tema Boa tema Nossa, ele ganhou do tema, velho Bola da ilusão Ih, do corpo feio Ah, não Ih, lá vem, velho Coelho saltitante Coelho saltitante, velho Mão solitárias Boa, vamos com a nossa mão solitária do Son Goku Ah, velho, esses caras são muito chatos, mano Esse cara é chato, velho Você não vai chutar Aplante Suor Boa, boa Vamos Shindo, vamos Shindo Vamos montar nosso poder, Shindo Souza, maestro Harmonic-san Vamos de Harmonic-san com toda força total Excelente presto Defendeu, velho Minha Kenshin, mano Como isso, velho? Ainda estou sem entender como ele defendeu minha Kenshin, velho Na boa Só que esse Tentar carregar nosso chute aqui Vamos usar ele como bobo da corte Boa E agora? Ai, 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 ai Droga Ele está com... Mano, a cara dele, velho Não é possível, mano Essa técnica muito legal dele, velho E ae, goleirão E ae, goleirão Abre o placar, o Raymon. Um para o Raymon, zero para o time Tema. Segurou não, né, parceiro? Não consegue, né? Não consegue. Vamos dar mais uma no meio aqui do Fê agora e do Tema junto. E todo mundo que vier. E o Tema pegou a bola da gente. Beleza, vamos lá. Filha da mãe. Eita, passou. Você não vai passar pelo Quirino nem na palça. Se você ganha do Quirino, eu fico... Eu paro de jogar, velho. A névoa. O Quirino é top, filho. Vamos achar o Tsurugi, velho. Não. Boa. Vamos tentar achar o Tsurugi. De novo, mano. O cara encheu. Ai, ai, ai. Cara, os caras aqui são embaçados, velho. Ih, não tem ninguém com o TP, velho. Calma. Tsurugi, só brilha. Ai, velho. Apertei o botão errado, mano. Não acredito. Não acredito que eu apertei o botão errado, velho. Vamos lá. Let's go. Vou nem engasar. Ih, lá vem, velho. Tirando. Vamos, Mag. Ai, velho. Rasengan. Toma, tomamos Rasengan. E lá vem. Coelho Saltitante. Vamos de novo com as nossas mãos solitárias, velho. Boa, defendemos, defendemos. Vamos, Tema. Vamos, Tema. Confio em você, Tema. Ai, Tema. Boa, peguei. Ai, deu ruim. Ai, eu já tinha apertado o botão. Muito vacilão, né, velho. Não queria ter gastado do Tema, velho. Caramba, mano. Que time chato, hein, velho. Illusion Ball. Isso. Vamos usar a nossa técnica. Vai, Free Willy. Vai, Free Willy. Vamos, Tsurugi. Vamos, Tsurugi. Vamos, Tsurugi. Vou mostrar o nosso poder, Tsurugi. Não tem jogada combinada aqui, velho. O problema é esse. Vamos, Tsurugi. Tsurugi. It's in. Lushalot. Lushalot. Anjo perdido. Vamos, Anjo perdido. Excelente brister. E marca o seu segundo gol a Raymon. Dois para Raymon. Zero para o time T, mano, velho. Rapaz, o jogo tá meio treta aqui, mano. 2x0 só, velho. E acaba o primeiro tempo, velho. Acabou o primeiro tempo. Vamos pro segundo. Vamos ver o que a gente... A gente tem reserva? Eu nem sei se a gente tem reserva, velho. Mas também o time tá tão bom. Se tiver reserva, não tem nem graça. Mas eu vou colocar você. Aqui pra jogar. O carinha não fez nada até agora, velho. Nem o Shinsuke, mano. Nem um dos dois. Fizeram nada. Eu vou... O que que eu faço mais, velho? Eu vou tirar o carinha da serpente. Eu vou deixar ele atacar uma vez. Depois eu tiro ele. Aí eu coloco ele no lugar. É. Por que eu não vou deixar assim? Eu posso colocar o tema no gol também, né? Porque o tema tem a gol do Rodo W. Mas não, tá bom. Vamos deixar assim. Vamos só fazer uma substituição. O time tá legal do jeito que tá. Ih, lá vem. Coelho solte-tante. Ih, já emendou, velho. Já emendou com chute veloz. Eu vou usar a minha mão solitária e não garanto que eu vou conseguir defender não, velho. Opa, defendemos. Opa, defendemos. Boa, mano. Sou Goku. Ó, hashtag sou Goku mito. Beleza. Beleza. Como é que foi esperado? Vamos, carinha. Primeira vez que o carinha toca na bola, velho. Vamos, tema. Ah, vai tomar banho, velho. Que raiva. Velho, que ódio, mano. Que ódio. Vamos, tema, vamos, tema. É agora, é agora. Aí vem o time dele, vai ter o saco, tá vendo? Vai, mano. Velho, que time chato, Joe. O time deles é muito chato, parça. Vamos, Mag. A plancha, wow! Udance-se, não é. tô tentando fazer uma jogada que legal velho os cara não deixa de ouro velho eu tô tentando fazer uma jogada combinada mano cara não quer deixar então agora eles estão perdidos na minha mão velho e a terceira tentativa nenhuma você não vai passar por aqui velho a névoa e agora querendo o filho não podia ser que nem a que nada podia ter pelo menos um chute velho ia ser top se o querido tivesse pelo menos um chute né mano ele é bom pra caramba na defesa mano um ataque a brilhar velho eu acho que ele não tem jogada combinada velho é não tem uma ninguém chegou perto o fogo de jogar com o original é isso velho que as técnicas né são limitadas e de ruim aí vai querendo a gente jogava são bem limitadas velho e eu não vou ter uma cara do seu goku em velho Mãos solitárias Meu Deus do céu Defende muito Joga muito Boa Falei que eu ia colocar você no jogo Você vai fazer alguma coisa Pelo menos ia Agora Cascavel Chifruda Cascavel Chifruda V2 Você não vai passar pela Mag Você não vai passar pela Magia Isso não vai passar pela Magia Eu não vou passar pela Magia Você vai passar pela Magia Você vai passar pela Magia E agora? Ah, velho, que escara chato, meu Deus do céu, mano. Nossa, velho, que saco, mano. Vai, você não vai passar pelo Shisuke, não. Vou pegar os laterais agora, velho. Não é possível. Olha só, mano. Vai, Magui, vai, Magui, você consegue, Magui, vai, Magui. Toma! Boa, vamos fazer a substituição aqui. Vamos tirar você e vou colocar o Kajihama. E vamos pra lá. Falei que eu ia fazer essa substituição e fiz, velho. Ele tem, se não me engano, aqui ele tem que se dar zomba. Meu Deus do céu, velho, como esse time é chato, mano. Usando uma técnica atrás da outra, velho, velho. Só me atrasa a partida, velho. Só me atrasa. Ah, mano, pelo menos eu vou ter que chutar com pena, velho. E acaba a partida. Mano, tem que rir, velho. Tem que rir, na boa, mano. Coloca aí, galera. Hashtag tema pinô. Hashtag tema não fez nada, velho. Beleza, galera. Vamos encerrando por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Não esquece de passar lá no canal Secodário. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. É nóis. Foi.